Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas. Eu estou no Brasil e eu vim passar ano novo e natal com a minha família e comprinhas, né gente? Eu fiz umas comprinhas no Rio e aqui no Goiás. Fui na feira hippie, comprei moda praia, comprei umas roupinhas, vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou começar pela moda praia. Eu fui nessa loja aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, chama Energia Natural. Então, eu comprei o maiô, combinadinho, né? O maiô, assim, simplesinho, ele não é muito decotado nas costas, eu tenho o bojo aqui pra segurar, umas folhagens, vou mostrar aqui pra vocês verem, tá? E a saída. A saída longa é tipo uma camisa aberta na frente, manga comprida, aí tem esse botão aqui pra engatar. Tá bom? Tem umas fendas aqui nas laterais. Foi bem caro isso aqui, viu? 300 reais, gente, tu juro. Acho que foi 100 e pouco o maiô e 200 e pouco a saída. Aí eu fui também no Rio de Janeiro, comprei esse joguinho, foi no shopping, eu não lembro mais do shopping. Esse aqui eu já usei no Arraial do Cabo, ele é tomara que caia. Gente, tá difícil aqui, peraí. Olha a estampa dele, tomara que caia. E a saída também, eu adoro esses combinadinhos, tá? Amo, 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 amo. Vou botar a foto pra vocês verem. Fazer no Arraial do Cabo, tá? Assim. É a mesma estampa. Molda praia. E esse aqui eu comprei aqui no Goiás. Nessa loja. Eles amarram, assim, fica difícil disso aí. Essa loja aqui, ó. Fez que... Abrir. Fez um biquíni. Bem pequenininho, eu achei. Sou acostumada com biquíni americano, grandão. Então, esse daqui eu tô... E assim, raro. E a blusinha dele, assim. Porque eu vou... Em janeiro, já comprei um passeio pro Ceará. Nós vamos pra Gerim, no grupo. Do Goiás, eu vou pro Maranhão. E do Maranhão, eu vou pro Ceará. Manga comprida. Tá? Esse aqui eu custo... Sessenta. Porque aqui... No centro-oeste, tá chovendo bastante, gente. Bastante. E o nordeste... Eu deixo a previsão... Sol. Muito sol. Tá? Então, a moda praia foi só isso. Roupinhas. Roupinhas. Eu comprei esse conjuntinho. Na Feira Hip de Goiânia. Eu amei essas estampas. Bem praia. Bem verão. Pra me usar lá no Ceará. Fazer fotos. A blusinha, assim. Ela... Ela diminui aqui a frente, ó. Vai ficar curtinho. Espero que dê pra ver ali. E ela amarra atrás. Tá? E a calça... Assim, ó. Bem larga. Amarra na frente, amarra atrás. Gente, ela é meio complicada... De falar dela. Tipo envelope, tá? Olha. Ceará. Feira Hip de Goiânia. Custou 50 reais. Aí, aqui... No Anápolis, eu fui na Riachuel, fiz o meu cartão lá. Que tá no meu vídeo do provador das lojas. Esse body. Ele é... Verde músculo. Tá vendo? Aí, tô gravando pelo celular. Vou editar pelo celular, porque... Meu computador... Tá me dando muita dor de cabeça. A saia custou... Isso. 89. 90, né? Olha. Ela tem um forro por baixo. Aí, aqui fica transparente. Folhagem. Né? Falei o preço do maior. Do body. Foi... Trinta e pouco. Quarenta. Quarenta reais o body. Tá? Então, foi só isso. Na Riachuelo. Acessórios. Eu comprei esse óculos. Tá lá na Feira Hippie. Oi, quero pôr meu dedo aqui. Esse óculos. Custou vinte reais lá na Feira Hippie. Acessórios. Acessórios também aqui. Uma loja, que essas lojas do japonês e chinês, era três brincos por dez reais. Aí, eu me agradei desse. Olha, ele é bege. Não sei se vai estar mostrando aí. Ele é grandão. Esse aqui parece ser um raio, um negócio distorcido. Três por dez, tá gente? E esse aqui cinza com marrom e preto. Preto não, é preto. Então, foi três por dez, na loja de Chimbelin. E um tamanquinho, pra mim usar também lá no Ceará. Esse material de corda, ele é bem baixinho. Não tão baixo, né? Eu amei esse aqui, o calço preto e quatro aqui no Brasil. Custou e cento e pouco, oitenta e nove. Foi. Foi só isso. De sandália e produtinhos de beleza. Produtinhos de beleza. Eu comprei essa água micelar. Ela hidrata, limpa, retira a maquiagem. Custou onze reais. Sabonete de gel pra lavar o rosto. Custou oito, foi sete reais. Não lembro mais. E shampoo e condicionador da Eudora. Regeneração extrema. Para cabelo seco. Shampoo e condicionador da Eudora. Também pro cabelo, eu comprei esse pote aqui. Custou oito reais pra dar massagem no meu cabelo. Ontem eu dei com óleo de coco. E ele tá assim. É um potão oito reais de babosa. E vitamina A e E. Pra fazer massagem no cabelo. Tá? Foi só esse pote hidratante. Esse aqui é de quinoa. Tá boticário. Ótimo. Beleza. Tô usando bastante esse aqui. E esse aqui. E esse aqui eu ganhei. Natura todo dia. E sabonete da Natura. São cinco barras. Eu já tô usando um no meu banheiro. Picant com karité. Tá? São cinco. Aqui vem na caixa. Já tô usando um. Bem cheirosinho. Eu adoro os produtos da Natura. E pra finalizar. Perfumes. Tá boticário. Acho que são a coleção clássica. Dos mais vendidos. Né? Miniatura. Não é tão mini, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau.